E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Eu vim mostrar uma parada pra vocês muito bacana, que é um carro secreto. Como eu sou muito mal, eu estacionei na vaga de deficiente. Então eu tô saindo e vou mostrar pra vocês o carro lá. Primeiramente eu vou querer mostrar o carro e depois eu vou mostrar uma garagem. Opa, bazuca? Vou pegar com a bazuca, eu tô no modo livre. Vou poder mostrar esses detalhes. Ó, a localização é no topo da coluna, da colina. Você vai encontrar essa mansão abandonada aqui, ó. Essa mansão abandonada, já tá toda pichada já, tem uma garagem. E aqui, geralmente aqui tem alguma coisa, mas hoje tem colete. E o carro tá aqui, ó. O carro que eu vou mostrar pra vocês tá aqui. É um carro esportivo, muito bom, muito bom mesmo. Ele tem turbo. Eu vou sair dessa área aqui. E vou mostrar pra vocês alguns detalhes. Ó, vou mostrar o mapa. Vou abrir o mapa aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Esse, ó. Jogador. Tá vendo? É no topo da coluna, ó. Da, da colina. Desculpa, você fala coluna. É aqui, onde tá marcado em verde, ó. Presta atenção no topo, ó. No primeiro mapa, tem os três mapas grandões centrais. O primeiro mapa aqui, ó. Bem no topo. Ó. Tá vendo? Agora, pessoal. Eu vou mostrar um outro detalhe pra vocês. Que é uma garagem cheia de carro. Só carrão, mano. Entendeu? Ah, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal aí. Que eu estou procurando segredo do GTA. E eu vou sempre postar segredo do GTA. Do GTA V, eu não vou... Tô postando ainda os contra. Porque eu tô tentando zerar o 4. Se eu começar a jogar o 5, eu não vou... Eu não vou voltar pro 4. Com certeza. Então, tô querendo finalizar o 4 100%. Meu boneco já tá no level 6. Quando tiver no level 10, eu vou parar a partida multiplayer. No... No GTA IV. Então, eu pedi que vocês acompanhem. E vou mostrar a garagem pra vocês. Daqui a pouco, eu retorno. Então, pessoal. A garagem. Que eu falei que só tem carro bacana. Geralmente, quando eu tô jogando contra. E eu... Não tô achando o carro bom. Eu venho aqui e pego esse carro aqui. Pego o carro aqui. Uma garagem muito bacana lá. Tem o segundo andar também. Tem carro lá em cima. Dá pra subir pela escadinha. Dá licença, pessoal. Bora, meu filho. Sai da frente. Pode entrar pela porta principal aqui. Se você... Não tiver algum carro que você não queira aqui. Quiser um outro modelo de carro. Ó, ele mudou, viu? Entendeu? Vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem dar uma distância. Entendeu? Dá uma distância. Voltar que vai ter outros carros aqui. Dá respaldo em outros carros. Entendeu? Vou mostrar a localização. Eu sou esse jogador aqui. Ó. Tá bem próximo. Dá um zoom. Tá vendo? Eu tô. Ó. Dá um zoom legal. Eu tô bem ali. Ó. Eu tô. Esse é o jogador que tá rosa. Tá no meu boneco rosa. Não tem importância. Olha lá. Tá. Bem no mapa do meio. Tá vendo? Aqui, ó. No alinhamento. Tá vendo? Aqui tem esses cais aqui, ó. Bem no alinhamento do cais, ó. Cais é aquelas paradas que leva... Aquele negócio de transporte. A mercadoria pelo mar. Tá vendo? Eles contêineram. Tá aqui, ó. Eles contêineram. Bem no alinhamento. Bem no alinhamento. E aqui também é o parque central, né? Tá vendo? Agora eu vou mostrar um outro truque pra vocês. Que é o rebaixamento de carro. É isso mesmo que vocês ouviram. O rebaixamento de carro. Bora! Sai da frente, cara! Pô! Não amassa o meu carro, não. Botinha. Pronto. Quando eu chegar na área lá, que é preciso, eu retorno. Pronto. Cheguei aqui na área que eu preciso utilizar. Não tem necessidade de ser numa área específica, pessoal. Pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar que tenha água. Entendeu? Por que que você vai, ó. Colocar o carro um pouco na água, assim, ó. Tá vendo? Por que você vai precisar colocar o carro na água? Porque o carro, se você estiver fora da água, ele vai pegar fogo. Entendeu? Então, pra isso, vocês vão ter que começar a rebaixar. Você vão ter que começar a atirar nessa ponta aqui, ó. Não é prático. Se tirar no pneu, vai furar. Não é no pneu. É aqui, ó. Nessas pontas. O carro de sua preferência, você vai testando. Entendeu? Você vai testando. Ó, abaixou, viu? Você vai testando o carro que vocês mais gostam. Eu peguei esse aqui, só pra demonstrar. Nem é o meu favorito. O meu favorito é aquele que lembra o Lamborghini. Só pra demonstrar mesmo. Esse carro aqui, ele é muito rápido. Eu não consigo dirigir legal. Rebaixou, ainda não. Tem que ter paciência de ir testando com o carro de vocês. Ó, rebaixou. Reparou? Rebaixou. Rebaixou. Agora é aqui. Só pra prestar atenção. Se vocês fizerem isso fora da água. Vai pegar fogo. Não adianta. Tem que ter paciência. Pra paciência e conhecer o carro também. Conhecer o carro. Por quê? Cada carro tem um eixo. Esse eixo. Ó, abaixou, viu? Abaixou aqui. Só falta de um lado agora. Falta de um lado. Fechar essa porta aqui que eu deixei aberta. Sou mal educado. Toda peça. Agora. Por quê? Porque tem parte certa pra acertar, né? Cada carro. Então, vocês tem que pegar o carro da preferência de vocês. Picape. E testar mais ou menos. Quando vocês acharem o ponto certo de cada carro ou carro que vocês gostam. Eu peguei isso aqui pra vocês verem a diferença. Tem que ter paciência. Fica essa marca de bala. Mas quando você souber o ponto certo. Aí não vai precisar. Abaixou. Pronto. Aí não vai precisar ficar tanta marca. Vocês podem aplicar de pistola. Olha lá. Rebaixadão. Eu vou levar esse aqui pra comparar com o original. Pra vocês verem a diferença. Pra ver como é que fica o rebaixado e o normal. Rebaixado fica muito, muito bacana, pessoal. Olha lá. Roda lá no chão. Tá vendo? Diferença. Fica muito bacana. Olha lá. Rebaixadão. Olha. Olha. Olha lá. Rebaixadão. Olha que coisa maneira. Entendeu? A gente sempre dá um jeitinho de fazer uma... Uma paradinha. Pra ficar interessante o jogo, né, cara. Importante é se divertir, entendeu? Não importa a idade do jogo. Ah, a pessoa fala. Ah, só lançamento. Não. Lançamento não, cara. Tem tanto jogo antigo e bacana pra caramba. O GTA V que eu já tenho ele. Mas eu nem jogo. Porque... Se eu for fechar a campanha do 5, eu vou parar de jogar o 4, entendeu? Porque eu tô chegando ao nível. Eu já expliquei pra vocês já. Deixa eu ver aqui. Tomara que não suma ele ali, né? Tomara que não suma. Vamos pegar aqui. Pegar o original aqui, ó. Ai. Esse aqui tinha sumido. Sumiu não. Aí, ó. O carro já é bacana. Na picape fica bonitão, mano. Aí, eu vou botar aqui pra vocês notarem a diferença. Olha lá a diferença, ó. Normal e o rebaixado, tá vendo? Muito bacana, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Tá vendo? Pessoal, vou pedir que vocês se inscrevam no canal aí. E acompanhem o nosso vídeo. Esse carro secreto aqui, pessoal. Vocês podem pegar em qualquer modo de jogo. Que vocês possam andar. Lógico, tem o modo corrida. Não vai dar tempo de vocês virem aqui buscar. Mas em qualquer modo de jogo. Modo livre. Modo mata-mata. Modo mata-mata, entendeu? Qualquer modo ele tem. O rebaixado e o original. Pra finalizar, vou explodir os dois. Certo? Aqui no meio. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Não deixe de acompanhar nossos vídeos. Valeu. Tô buscando o segredo do GTA. E vou mostrar eles pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.